O obrigado Senhor, teu olhar me alcançou Teu olhar me faz reconhecer a paz sobre a liberdade O obrigado Senhor, teu olhar me alcançou Teu olhar me faz reconhecer a paz sobre a liberdade Sou amado, sou eleito Teu amor me conquistou Sou amado, sou eleito Teu amor me conquistou Sou amado, sou eleito Faz em mim tua vontade de amor O obrigado Senhor, teu olhar me alcançou Teu olhar me faz reconhecer a paz sobre a liberdade O obrigado Senhor, teu olhar me alcançou Teu olhar me faz reconhecer a paz sobre a liberdade Diante do teu altar Me derramou com teu filho Diante do teu amor Me derramou com tua alma, esposa Teu amor me faz reconhecer a paz sobre a liberdade Sempre viverei para ti Sofrerei por ti Sofrerei por ti E esforço meu Amado meu Amado meu Fazendo a vontade de amor